Chega mais perto, mas quero te reencontrar É saber onde você está Chega mais perto, mas quero te ouvir falar Falar de amor pra quem não sabe amar Não quero mais saber e nada Que eu te deixar, continuar o errado Me tenta amar e não sair É diferente a minha vida É diferente a minha vida Chega mais perto, mas quero te ouvir falar É diferente a minha vida Chega mais perto, mas quero te ouvir falar Chega mais perto, mas quero te reencontrar É saber onde você está Chega mais perto, mas quero te ouvir falar Falar de amor pra quem não sabe amar Não quero mais saber e nada Que eu te deixar, continuar o errado 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 Assim é amor Da minha irmã se encontra bem Que felicidade me vê o meu amor Assim é amor Assim é amor Da minha irmã se encontra bem Que felicidade me vê o meu amor Assim é amor Assim é amor Assim é amor